O meu Deus do céu, o que ela foi embora? O meu Deus do céu, o que é que eu acho agora? O meu Deus do céu, sem ela não me dizer Vou encher a cara, vou beber até morrer Era um tal de bate-bate, era um tal de porra em rua Só vi a mulher brilhando, ficando filho da rua Era um tal de bate-bate, era um tal de porra em rua Só vi a mulher brilhando, ficando filho da rua Essa chuva caindo no hospital, já estou passando mal Saudade de você Essa chuva que molha o meu coração Faz pensar no avião Você de mim A saudade dói A saudade dói A saudade dói Saudade do meu herói A saudade dói 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 Um dia eu falei na minha vida Não quero mais amar ninguém O meu coração sofrido Não quer ter um novo amor Tá demorando, tá demorando Na minha casa, o gato acaba me falando Tá demorando, tá demorando 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 Tá demorando, tá demorando